Te falaram, e depois você me conta aqui no chat se sim ou se não, que você não pode viver sem remédio. Porque se você parar, seus sintomas vão piorar. Então, pensa comigo. A medicina convencional, o seu endócrino, o seu reumato, o seu dermatologista, eles têm uma visão de medicina que eles aprenderam a medicar. Eles não aprenderam a prevenir e nem agir na causa. Então, a única arma que eles têm, que eles aprenderam a usar, é a arma chamada remédio. Então, eles aprendem que para cada sintoma existe um remédio que bloqueia esse sintoma. A indústria farmacêutica se desenvolveu dessa forma. Tem inflamação, toma um anti-inflamatório. Não é verdade? Entretanto, a Paula tem doença de Crohn. E ela, depois de 12 anos de imunobiológicos, ela se livrou dos imunobiológicos somente com mudanças alimentares. E ela está sempre me mandando notícias, contando novidades e me atualizando sobre os fatos de que ela tirou todos os medicamentos, tirou todos os imunobiológicos. O exame de calprotectina fecal é um marcador de doença inflamatória intestinal. Então, é utilizado na doença de Crohn, na doença celíaca, na doença retocolite. Ele está normalizado. E agora ela já mudou de vida. Então, te disseram que você tem uma doença incurável e que você teria que aceitar essa condição. e que não teria nada que você pudesse fazer, além de só tomar remédio. Que você tinha que aceitar e tomar os seus remédios direitinho. Porque a única arma que eles têm é o remédio. Eles não entendem, eles não compreendem e eles também não procuram entender e compreender que isso faz toda a diferença.